Organização Resistência Juvenil 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 Ai, coitado, nem paciente permanente fazer nada, então só uma coisa, o Dr. NB. Nem o arrasco, nem o começo de alívio. Se mais vale, o SPO2 não é tonto, 50, 40, 30, agora é 20. Agora é 20, não é arrasco, nem o labelo, nem o alívio, nem o alívio. Então, se o arreba menos, o SPO2 não é quase 10, 8, mais tudo, nem o alívio, não é mais bom. Não é Portanto, não é e não. Depois começamos a dizer, não, o resultado do teste já é positivo da COVID. Mas depois, só uma COVID, então,GE ismã. No juicio, depois explica, nem o paciente permanente, nem fazer nada, não é. Mas a gente vai fazer menos, mas um dia a gente vai ter um veneno e se enlaça, então, pronto. A gente vai ter pacientes com Covid. A minha família lamenta que a gente vai com a Covid, não é com a Covid. A Covid, então, me explica a Miami, o contato com a José. A gente não tem movimento, não é limita. A gente vai para o hospital, a gente vai para o provisório, a escola, a gente vai fazer o serviço. Então, a minha família, a minha movimentação limita. A Covid, não é assim, não é? Não tem que explicar a Miami. Mas depois, isso será uma detonância, então, agora, nós vamos lá. Além de nem saudoso, não é alinfeto, Celeste Cabral Fernandes Rateten, não é lamenta que teve estampa em mão no dar paciente permanente fazer an, mas o pessoal saudadeira e a sala emergência considera em mão no dar paciente Covid-19. A pessoa está tentando. Aí, se nakولi a emergência, pose a escola, nea de segurança, antiga medicina, minha pessoa vai gerar emergência de garibuba? Aqui não é o momento, eu me perdoei mais tarde. Eu não me perdoei o que ela vai usar para a conselha. O oxigênio comigo é que eu falo do ar. Quando eu vou deixar o oxigênio, ele traz o oxigênio para receber o oxigênio. Eu acho que ele traz o oxigênio para receber o oxigênio. Pode ser o seu telefone para com ele, mas depois de uma vez que está no seu telefone, não fica para o seu telefone para eliminar o oxigênio. Para a sua telefonia é que oaciência, não é que se pode pensar na grave. Quando a emergência, a assistência médica alimenta, porque a mulher estava morta, ela estava morta e ela estava morta, a mulher não tinha lixo, ela estava morta, a mulher estava morta e ela estava morta, e a mulher estava morta, mas ela estava morta, foi morta, depois que ela o 30 minutos e ela estava morta, Então, a gente começou a fazer uma bomba e a gente começou a fazer uma bomba. A audiência responde. Positivo com a Covid-19. Porém, se a gente mora, o status vai ser rante. Então, a gente diz que a gente vai explicar que a gente vai ter resultado. Se o resultado é positivo com a Covid-19, a gente vai ligar para a Veracruz e a gente vai lá. Então, se a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. A gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá. Durante Saudoso Móris e Tempo Resistência, sempre envolve a An e a Organização Resistência Uiwoi, onde luta para a Independência Timor-Leste. Saudoso Gamuloi Hammer, no dar fundador, não membro, Organização Obzelatil, OZetil, onde ralou a atividade Frente Urbana. Finalista Escola Técnico Vocacional KSTM Becora e a Tempo Indonésia, Hamuto Konia Companheiro Sira, funda Grupo Tel Avib e externato São José, Caixa Clandestina SPSF, envolvem na Organização Atividade e Manifestação Juventude Sira e Hadili, onde contra a Invasão Indonésia. Sadozo Mate Husikeya, na Féen Caben, Júl... Miramaya, onde o Anahinhat Manetolú, Feto Ida. Háfoin Hader durante kalan Ida, Iha Matev Sobeyan Uma, Iha Kumoro, Iha Sábado Lorengualu, Fulan Mayune, Família Sira Halót, Sadozo Nya Isiate, Iha Semite Republicu Bekusi, E aqui para cobertura, G-MEN.